Muito bem, eu sou o Lucas, e o que será que acontece se os aventureiros virarem youtubers? É o que a gente vai descobrir, essa é uma nova série aqui no canal, e a gente vai ver. Se vocês querem a parte 2 dessa série, deixa um like no episódio de hoje pra gente saber. Eles vão virar youtubers junto com eles ali também! Mas antes de começar a série, eu vou mostrar uma coisa que eles não conhecem. Vocês aí de casa conhecem, porque acompanham a gente desde o comecinho, eu vou mostrar isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Não sei. É a nossa placa de 10 milhões de inscritos, olha o peso, segura aí. Segura? É muito pesada! É muito brilhante! Nossa! Essa é a nossa placa de 10 milhões de inscritos. Nossa! E agora os aventureiros vão virar youtubers. Toma aí pra vocês. Caraca, é muito pesada! Vai passando, vai passando! Gente, é muito pesada! Você tem a força! É muito pesada! Ui! É quase uma pedra de poder. Então agora eu quero saber quem quer se tornar youtuber aí, grita! Eu, 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 eu! Basicamente, a gente vai fazer alguns desafios que os youtubers fazem, como por exemplo, abrir brinquedos! Comida quente versus comida fria! E tem também fazer comida de massinha! Muito bem, gente! Estamos aqui com aventureiro branco, aventureira roxa e aqui é o desafio do quente versus frio. Aqui tem uma comida quente e aqui tem uma comida fria. Você vai comer essa e você vai comer essa. Qual que é quente e qual que é frio? Não sei! É na sorte! Um, dois, três e... Bom apetite! Eita, que colô! Ó, vamos lá! Vamos ver o que que tem isso aqui, ó! Balafine! Balafine, com certeza! Derretida e quente! Derretida e quente! Balafine congelada! Congelada? Tá congelada! Ih, acho que a minha é melhor, hein! Vai ser mais fácil de comer! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Tá igual pedra! Caramba! Vai quebrar o prato! Vai quebrar o dente! Me dá o garfinho que eles vão ter que comer agora! Pega aí, ó! Bom apetite pra vocês! Vê se é bom! Balafine quente! Essa eu nunca vi! Fura? Não, sim! O garfo nem entra! Vou comer, hein! Não, não, não! Derretida! Derretida aqui, ó! Tá derretida! Essa não tá derretida! Não, não! Pega aqui, ó! Do meio! Vai, come a congelada aí! Vê o que que dá! Vai! Morde! É dura, né? Gente, olha isso aqui! Que maneiro! Que isso! Bonito! Deu um efeito bonito! Deu um efeito! Calma, eu tenho que tirar! Vai, come! Vou enrolar aqui no meu macarrão! Olha isso, gente! Parece um chicletão! É! Olha que coisa linda! É assim que ela é feita, sabia? Prefiro congelada! Tá boa congelada? Não! Gente, vai grudar tudo no meu dente, eu acho! Vai! Comeu! Balofine quente! Olha! Acho! Pegada lá pra o que você quiser! Cara, olha isso! Olha isso! Acho que congelada é melhor! Aventureiro branco se deu bem! Aventureira roxa, olha isso! Toda cagada! Vamos pro próximo desafio de comida quente versus comida gelada com gi! Vem gi! E vem amarela! E vem aprendizes de rosa! E rosa! Vamos ver o que vai aparecer pra elas comerem! Muito bem, gente! Chegou o grande momento! Quatro aventureiras virando youtubers e comendo comida congelada ou quente! Tô nervosa! Quem vai começar a ver se é aventureira rosa? Vamos ver o que tem aqui! Um, dois, três e já! Donuts! Com donuts congelado! Tá congelado! Vamos ver agora! Aprendi de aventureira rosa o que ela vai comer! Um, dois, três e... M&M! Boa! Congelado? Tá congelado! Tá congelado! Como é que você vai mastigar um M&M congelado? Será que eu vou quebrar meu dente? Não! Não quebra meu dente, não! Vocês têm a força! Pra vocês é mole! Então pra vocês dois ficaram uns quentes! Vamos ver! Aventureira amarela, um, dois, três e... Caramba! Que escoita! Quente! 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 Vai vir! Vamos ver a aventureira vermelha! Um, dois, três e... Tcharam! Milk shake quente! Tá quente, Giovanna! Tá comemorando! Meu Deus! É que eu gosto de milk shake, mas tá quente! O milk shake... Ai, tá quente mesmo! Tá pelando mesmo? Tá! É de morango? É de morango! Ai! É de morango, mas tá parecendo um suco! Gente, como é que eu vou tomar isso? Boa sorte! É você primeiro! Tá congelado, já dá um mordidão! Ai, isso deve ser muito bom! Foi? Nossa! Você vê? Congelado ou não? Congelado! É congelado! É muito forte mesmo! Ei, toma você agora! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Congelado! Vou pegar... Vou pegar uns três coloridinhos... Isso congelado não deve ser fácil, não! Vai! Meu Deus, estou sensível! Fez de boa! Consegui! Consegui! Consegui também! Vamos ver! Vamos ver essa coisa! Vamos ver essa coisa! Vamos ver como é que tá! Vamos examinar aqui! Fazer uma cirurgia! Olha isso! Acho que não vai dar não! Tá duro! Tá duro, mas tá quente! Espera aí! Tem só o recheio que eu acho que tá derretido! Esse recheio derreteu! Não deve estar bom! Não deve estar bom não! Ah, deve estar assim! Parece o selo do forno! Pegou um inteiro! Foi! Vai, vai, vai! Quentinho! Tá bom? Bom? Melhor do normal! Então agora, olha! Boa sorte! Tá aqui o garfinho! Com o garfinho e tudo! Pra misturar! Olha! A Giovanna foi aqui, mas deu mal! Gente! Parece que fermentou! Olha! Ai! Vamos lá! Pensa que é milk shake! Uma coisa boa! Milk shake gelado! Coloca os M&M gelado aí dentro! Bota os M&M! Gente! Não fica no garfo, né? Vitamina! Vitamina! Boa! É quente, é bom? É ruim? É ruim? Vou provar! Vou provar pra você não beber sozinha! Não é que é ruim, mas é esquisito! É milk shake quente eu nunca tomei! Ah, eu quero provar também! Vai, vai, vai! Assim, tem gosto de morango, mas é esquisito! Nossa, não! Não sei! Porque a gente tá acostumado a tomar gelado! Acho que é por isso! Deixa eu provar! Ai, Paty! Boa sorte! Eu vou provar isso aqui, gente! Ai, gente! Parece como se fosse um... Ela gostou! Ah, eu gostei! Um achocolatado! Ah, é um achocolatado de morango! É verdade! Toma café quente, né? Sim! Mas é isso que eu tô falando! Parece um chocolatinho quente só que de morango! Eu gostei da adaptação! Não! Pra mim não dá não! Vamos pro próximo desafio! Abrindo brinquedos! Muito bem, gente! Chegou o momento mais esperado! Aventureiros virando youtubers abrindo brinquedos! Brinquedos! Pode começar! Dia das crianças! Abre e vê o que que é! Mostra pro pessoal de casa! Caralho! Olha só! Um arco e flecha! Um brinquedo de pirata! Pula a corda! Vai ter que pular a corda, ventureira roxa! Eu fiz uma rosca aqui pra abrir uma historinha! Mostra aqui! Mostra aqui os brinquedos! Esse é grandão! Eu não consigo abrir o meu! Olha o arco e flecha! Olha o arco e flecha! Que lindo! Gente, é muito legal! Arco e flecha! Vamos mostrar os brinquedos! Esse aqui ainda vem com os piratas! Brinquedo de pirata! A cordinha! Mostra a cordinha aí! A corda! A corda! A corda! A corda! Poxa, gente! É igual a sua calça! Tem um desafio aqui pra fazer também! Bom, como todo bom youtuber, agora a gente tem que brincar com os nossos brinquedos, né? Então, vamos começar! Muito bem, gente! Estamos aqui com o primeiro brinquedo do Aventureiro Branco! É um brinquedo de pirata! Tem tubarão, olha, pra vocês olharem aqui! Tem bot, salva vidas! Tem uma parada que eu achei que é muito legal! Olha só! Tem uma âncora, só que ela é realmente presa no barco, ó! Olha como é que mexe aqui! E ela realmente prende, tá vendo? Você bota âncora aqui e ancora o barco! Como é que é o nome disso aqui? Telescópio! Tem um baú de tesouro! Olha aqui! O que será que tem dentro? Tesouro! É um baú de tesouro! Uma jancada! Cadê a cobertura dela? O pirata, olha! Jack Sparrow! O mapa do pirata! Caramba, é o Capitão Gancho, na verdade! Ele realmente tem um gancho na mão! Eu acho que esse aqui é o Jack Sparrow, não! Deixa eu ver! Não, não! Esse aqui é outro pirata também! Quem é esse aqui? Um zumbi do mar! É um zumbi do mar! Olha aqui, ó! O tamanho da espada do zumbi! Até porque tem um castelo, ó! Um castelo... Quem será que vence essa batalha, hein? Ah, agora eu entendi, ó! Entendeu? Ele é daí! Ele é daqui, ó! E o pirata vai invadir! E aí tem uns tubarãozinhos aqui, ó! Que protege ele! Os tubarões estão protegendo! Aí o pirata vai chegar com o seu barco e... Invadiu e venceu! Porque ele tem um barco! Mas... Esse aqui não morre nunca! Porque ele já é um fantasma! Então ele volta e assombra todos os piratas e a foto dos piratas e venceu! E esse barco vai ficar preso aqui pra sempre, ancorado! E os tubarões vão dominar tudo! E assim os tubarões viveram felizes pra sempre! Fim da história! E agora vamos pro brinquedo da aventureira roxa! A aventureira roxa vai pular a corda! Basicamente isso! E ela vai ter que pular 150 vezes! Molezinha! Brincadeira! 150 vezes?! Boa sorte! É sério! Um, dois, três e... Obrigada em mim! Um... Começou bem! Ai, vai quebrar tudo aqui! Um, dois, três e já! Um homem bateu em minha porta e eu abri! Senhoras e senhores! Pula comigo, vai! Tá bom, vou entrar, calma! Vai! Calma aí, calma aí! Cuidado aí que eu vou entrar, vai! Tá bom, vai! Um homem bateu em minha porta e eu... Cheguei! Não deu muito certo! Prendeu, prendeu! Tudo bem, mas você não vai fazer 150 não! Vamos pro próximo brinquedo agora! Valeu! Muito bem! Eu sou a Aventureira Azul! Qual é a sua cor, Aventureira? Eu sou a Aventureira Laranja! E a brincadeira com ela aqui é um arco e flecha! Olha que legal! Joga aí pra gente ver, vai! Só joga! Ai! Falhou! Vai! O negócio vai sério! E a gente tem os alvos, tá vendo? São esses brinquedinhos aqui! A gente vai colar aqui... Nossa! E agora eu tenho que acertar o alvo com um arco e flecha! Ela já tem outra flecha! Olha isso! Parece a Arqueira Verde! Vai! Tenta acertar daqui! Boa sorte! Cuidado pra não quebrar o armário, hein? Vai! O alvo se mexe! Tá se mexendo o alvo! Que isso! Deixa eu tentar! Minha vez! Vamos ver se funciona! Quem acha que eu vou acertar aí? Eu! Então grita! Eu! 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 Olha o alvo caindo! Um, dois, três e... Meu Deus! Me atacou o negócio! Prova! Agora acertei! Acabou! Chega! Acabou os brinquedos ou tem mais? Tem mais um brinquedo! Vamos pro brinquedo do Aventureiro Verde agora! Valeu! Estamos aqui agora com o Aventureiro Verde! Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aí! Porque a gente faz a parte dois desses vídeos de desafio aqui com os Aventureiros virando Youtubers! Você ganhou um chifre, né? Ganhei o telefone também, peraí! Alô, tô tomando mal? Não! Isso daqui é um brinquedo! Que você tem uma bola, você vai colocar a bola aqui! E você tem que jogar! E tentar pegar, mas você viu que... Ó, consegui aqui! Na última eu errei! Vai, tenta aí! Eu? Peraí! Boa sorte! Tenho inteligência, não habilidade! Joga! Conseguiu! Parabéns! Conseguiu! Foi sorte de principiante! Agora sou eu! Ó! Ó! Cadê minha torcida? Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! É, é um brinquedinho legal, mas eu prefiro que ele fosse um chifre, ó! Fica mais legal que vocês não terem um chifre! Bom, agora tem mais um desafio pros Aventureiros virando Youtubers! E é fazendo comida de massinha! Vocês adoram! Vamos ver quem vai fazer a melhor comida de massinha! Valeu! Muito bem, eu sou o Lucas! Como é que é a sua fala? Muito bem, eu sou a Gi! Quanto tempo que a gente não faz isso, hein? Verdade! Olha, o desafio pra ser Youtuber é fazer comida de massinha! Uuuu! Né? Como vocês já conhecem esse desafio, mas eu resolvi mudar! Vamos fazer... Aqui, ó! Estou com o Aventureiro amarelo, estou com o Aventureiro preto e a gente vai fazer a placa de 10 milhões de inscritos de massinha! Vamos ver qual que fica melhor! Você de casa que vai comentar qual foi a melhor placa de 10 milhões de inscritos de massinha! Já peguei a minha cor, já comecei! Com qualquer cor, né? Com qualquer cor! Usa a criatividade, a imaginação e brinca! Vou usar o azul em homenagem ao meu irmão! Boa! E eu vou usar o vermelho em homenagem ao ketchup aqui! Eu vou usar o branco em homenagem ao Leonardo! Vai! Começa a fazer! Olha que delícia isso aqui, ó! Isso aqui é vida, olha! Ó! Nada melhor do que isso! Olha! Olha! Mas eu vou fazer melhor, olha! Minha placa de 10 milhões vai estar já com essa aventureira! Não faz isso! Mas... Olha como é que... Ah! Tá limpinha agora! É pra fazer a frente da minha placa! Hahaha! 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 Tá valendo! Já tô fazendo a minha já! Não vale isso, não! Vale sim! Eu não falei que eu não podia usar? Olha! Tem velocidade, hein! Parece uma carne! Verdade! Dá pra brincar com a carne! Vai ficar de Karate, ó! Ah! Ó! O meu vai ficar com o símbolo do YouTube! Mostra aqui! Ó! Um, dois, três! Mostra aqui! Um, dois, três e... Olha o símbolo do YouTube aqui dentro, ó! Uau! Vai ficar maneiro! Vai ficar maneiro! Vai ficar maneiro! Se prepara que vai! Ah! O símbolo do YouTube foi embora, hein! Né? Ia ficar maneiro, né? Ia! Beleza! Vamos voltar pro trabalho aqui! Vai! Guerra de massinha! Toma! 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 Tem uma daqui que parecia um foguete danomântico! Que isso? Aí vai tocar! Acabou! Chega! Vamos voltar com o resultado pronto! Valeu! Muito bem, gente! Hora de mostrar o resultado pra vocês Da nossa placa de 10 milhões de inscritos Esse é o meu resultado Olha só minha plaquinha, que coisa bonitinha que ficou Eu fiz uma placa roxa Com o botão laranja florescente Essa aqui é a minha placa Sério, ficou muito igual, olha aqui Deixa eu ver Ficou muito parecido Ficou muito parecido E agora eu vou mostrar o seu, Gi Olha aqui Que legal Ela é azul Azul com verde, parece uma cabeça de peixe isso aqui Coloca aqui, vamos ver Já vai comentando qual que vocês estão achando Ficou parecido A mais legal, hein Aqui tá a minha, aqui tá a da Gi Mostra o seu, aventureiro amarelo Olha só a minha toda branca Sim, parece um pote de manteiga Verdade Gostei Um sabonete de coco, ó Cadê o seu? Cadê o seu, aventureiro preto? Fez verde, mesmo em homenagem ao Vini O meu no caso é de 10 pessoas Tá pequena Bom, já comenta aí qual que você preferiu Você viu que dá pra fazer uma placa de 10 milhões Na verdade com massinha dá pra fazer o que você quiser A gente ama massinha Porque agora é só amassar, olha Pega a massinha Será que o nome da massinha é porque amassa? A massinha? Fica aí pra vocês pensarem, né? Fica aí pra vocês pensarem E o bom da massinha é isso Que a gente brinca a massa, brinca a massa E nunca acaba a diversão Se vocês querem mais vídeo da série da gente virando youtubers Deixa um like aí pra eu saber Essa série é pra comemorar o lançamento do nosso álbum de figurinhas Amanhã já vai lançar um vídeo novo dessa série aqui A parte 2 Então amanhã às 7 horas da noite tem vídeo novo pra vocês Se inscrevam aqui no canal E valeu! Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostre a Lucas Tum pros seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum 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 Obrigado.